O novo subcomandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Pato Branco, Major Gilberto Oiti Oliveira Júnior, assumiu o posto no último dia 11 de agosto. O Major será o entrevistado do programa Itapuã em Debate desta semana, que vai ao ar neste domingo às 10 horas da noite, aqui pela TV Itapuã Canal 10. No programa, o subcomandante do 3º BPM falou sobre segurança pública, polícia militar, ações do Batalhão e também sobre a Lei Seca, que prevê tolerância a zero aos motoristas que dirigirem alcoolizados. Nós acreditamos que a Lei Seca só venha a trazer, não venha a trazer proibidos, muito pelo contrário. Benefícios é o que nós esperamos. Eu acredito que os legisladores, no momento em que pensaram na tolerância a zero, acertaram. Por quê? Porque quando nós tínhamos os níveis percentuais até 0,6 ml de álcool por litro de sangue, nós ainda tínhamos uma margem que poderíamos trabalhar. Hoje a margem é relativamente pequena, quase não existe. Se nós passarmos a agir desta forma, nós vamos nos conscientizar. Por quê? A partir do momento em que a tolerância é zero, a polícia militar, fiscalizando, a tendência natural é aquele cidadão deixar de beber. Então, quando for sair de casa, ele já vai tomar uma outra postura. Ele vai procurar alguém da família, um amigo, para que este, naquele dia, acabe não bebendo. Então, nós entendemos que esse é o melhor caminho, isso acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, acontece no Japão. E aqui foi muito bem pensado, adotado. E nós temos a certeza que os índices de ocorrência, os índices de acidentes de trânsito, têm caído sensivelmente, a mídia tem mostrado isso e não é por acaso. As pessoas estão refletindo sobre isso, porque os índices realmente eram alarmantes. Os convidados para questionar o subcomandante do terceiro BPM, que já trabalhou em Pato Branco de 2003 a 2005, como comandante da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária, foram o jornalista e assessor da Câmara de Vereadores de Pato Branco, Bruno Marquioro, o comunicador da Guerra Comunicações, Regis Telles, o advogado criminalista, Dr. Dalcy Duarte Roveda Jr. e o repórter policial Altemiro Cavalheiro. O programa Itapô em Debate vai ao ar neste domingo, às 10h da noite, com reprises nas terças-feiras, às 9h30 da noite, quintas, meia-noite e quinze, e aos sábados, às 6h da tarde. E aí E aí E aí